Ah, ele faz essa mesma posição em pé, é a mesma posição que faz em pé, a mesma raspagem de que ele agora, que faz ali no chão, quando o cara tá com o wizard, faz a mesma coisa quando o cara tá em pé, isso, fiz o gancho, essa mão tem que defender o soco, né, tem que usar, é importante usar essa mão no quadríceps, se eu não usar essa mão no quadríceps, puxando, eu não vou ter um controle da posição pra poder torcer o joelho dele, ele tem um barco, eu não tô aqui, e vou vendo, se o cara não cai, o cara não quer fazer ultimada, o cara quer ficar fazendo parado, eu só vou afastando, 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 e colocando a minha joelhada, colocando a minha joelhada, eu vou afastando o pecho do joelho, porque aqui eu tenho a opção de girar pra dentro, fazendo a meia, mas se o cara ficar muito estabilizado, igual ele tá, o peso dele tá pra lá, né, joga igual o seu paciente, porque ele tá pra lá, se eu fazer isso, eu não vou conseguir levar, porque pra me levar, eu preciso que ele tenha o peso na perna esquerda, então eu começo pra cima dele, né, começo pra cima dele, mas sempre, alavanca no joelho aqui, pressiona o joelho dele, pra começar a usar o jiu-jitsu. Vamos lá, ele abriu a perna, bom, seguirei o osso do quadril, que é uma pegada, como se fosse aquela pegada de escalada, eu uso aquele osso do quadril dele pra fazer essa pegada, de climb lá, de escalada. Então aqui, usei o gancho, pegue, pegue, daí vai depender o que ele fizer, se ele quer fazer ultimata, ele tá as parma, ele quer ter o jogador, já vou dar um quadro exato no joelho dele, ó, bom, meu quadro exato no joelho dele, ou se a perna, já tá aí por cima, claro, tá aí por cima. Se eu tô segurando o quadril, pra ser o gancho, fui, ele não fez ultimata, ele tá soltando o peso pra lá, não se importa em soltar o peso pra lá, então eu tenho que usar, continuar puxando e usar isso, jogando pro tatame, joguei pro tatame, agora eu vou fazer na posição, daí aqui é o jiu-jitsu também, eu posso ir pras costas dele, começar a pegar as costas. O que é possível? O cara que faz o wrestling vai sobressair, né? Não vou conseguir chegar nunca numa posição boa pra mim, o cara que faz o wrestling. Então tem que pensar na posição de jiu-jitsu pra botar ele em posição de finalizar ele, né? Porque aqui nessa situação não adianta nada eu querer fazer, por exemplo, tô aqui, eu vou tirar o chão, eu vou quedar. Não adianta nada eu querer fazer isso, eu vou quedar. O que é bem? O que é mais que faz o wrestling? Eu vou botar o futebol no chão, ele puxa a perna e eu vou botar de forma. Pum, só eu cansei. Tipo, perdi o que eu vou fazer, só cansei. Então tem que começar a pensar em situações que pra ele não é comum, né? Pra ele não é comum. Jiu-jitsu. Porque o que ele sabe é defender do bolex e do leque. Eu entro aqui, passei o gancho, só mais uma vez. Posição de perna, vou trazendo, entregando o ultimato, daí ele fez o ultimato. Pum, vou caindo. Pego o cara aqui na base boa. O cara tá na base boa. Não consegui levar ele de uma vez. É só fazer a raspagem de nele. É só fazer o quadril dele aqui, ó, torcendo de nele. O cara vai escolher o joelho. Raspagem de nele. Esse cara tá esgrimado, o problema de soltar aqui. Então, o primeiro passo seria sempre mão controlando a cabeça aqui, ó. Tá vendo? Quanto mais ele tá colado aqui em mim, mais opção ele tem de descer na tua perna, mais opção ele tem de segurar tua perna, de fazer o laço que ele fez, mesmo se fazer o laço que dá por aqui. Mas eu não tenho que me preocupar muito em querer atacar. O primeiro passo é manter a cabeça, manter a cabeça dele longe. Tá vendo? A mão de ficar aqui, ó. Então, se o cara foi, por quê? Quando eu mantenho a cabeça dele longe, pum, tô aqui, ó, a posição. Só de eu estar com essa pegada aqui. Se ele me derrubar, derruba ele aqui. Se ele me derrubar, consigo puxar, consigo me derrubar, pum. A mão daqui, ó, tá com a distância pra ele precisar sair do quadril. Tá vendo? Então, isso me ajuda, como se fosse fazer a levantada técnica. Ele tem que curtar. Tem que estar com a cabeça fechada. E eu, tem que estar ao contrário. Ganhar a cabeça dele. Qual que é o perigo aqui? Ele querer ir pra minhas costas. Eu não posso deixar ele chegar nas minhas costas. Então, não adianta eu só tacar a mão empurrando. É tipo usando o... Essa parte do braço aqui, ó, assim mesmo. Porque aqui, pum, vou montar armadilha pra ele aqui. Tô aqui, fechado, coloquei esse pé no quadril. Esse pé aqui no quadril. Porque, às vezes, o cara quer um single leg aqui, ó, nessa perna. Porque quer um single leg, só nessa situação aqui, ó, eu tô virando de frente pra ele. Pra escapar. Volta. Um. Tomar. É... Defendendo. Já colado. Um. Devei. Defendi aqui, mantiço do modelo. E aqui é a situação. Eu não posso me apressar. Se quiser sair aqui de qualquer jeito, não vai levar isso na perna. Claro. Tá na posição de atalho. Eu colocaria esse gancho aqui. E vou esperar ali no single leg. Na hora que ele vai no single leg, empurra a cara pra no chão. Ele passa o definitivo leg. Mas o... O controle tá na cabeça. Primeiro passo, né? Claro que tem um monte de situação ali, mas o primeiro passo é começar a controlar a cabeça do cara.